É, 1080p? Ah, foi o Verse. Por que qualquer um sininho nessa atualização, cara? Do nada, o sininho nem aparece com um banner, cara. Consegue aí, vamos ver, vamos ver. Ó, o Raitan. Ó, o Raitan. Nós temos mudado a toda a terra política de Sumeru. Ah? Eu sempre estou atrasado. Eu acho que ele fala do nada. Ó, tem o Fatui ali, mano. É o Doutor Rei, ó lá. Não, tio, o Fatui boxeador ali. A narra ainda vai sair saindo do círculo. Ela estava presa. A narra, velho. Física da pureza. Física da pureza. Ó lá, caraca, tiraram a linguinha dela, chat. Pode isso. Coisa feia, sacanagem. Sacanagem, mano. A narra da cabeça de melão. Estava tão bonitinho, cara, a linguinha dela. Ó lá, o bicho dele estava tomando dano. Ó a Laila. Ó a Laila. Ó a Laila é bonitinha. Essa parada da... Nossa, que maravilha poder ver isso agora. Eu estava agoniado, cara. Do quê? É porque a gente não pode mostrar os vazamentos, tá ligado? Dos personagens. E quando libera... E quando libera de forma oficial, dá aquele alívio, tá ligado? Ó o cubo maconheira aí, ó. Ó o cubo maconheira aí, ó. Ó o cubo maconheira aí, ó. Essa aí é a única 4 estrelas e 8. É tipo, ela não lançou ainda. Pode ser essa vitalícia boa, mas ela tá interessante. Ó o car... Caraca, olha nas costas dele. Por que eu sempre tô atraso? É o Chega. Olha lá, o Chega. Ah, na realidade, tô chorando. Aí me sua aí, ó. Tá vendo? Só preciso matar o meu doutor. Tem que matar o meu doutor. Caraca, não deu... Eu tava reparando... Eu tava reparando uma coisa nele. Até agora eu não consegui ver a visão dele. Nossa, que bagulho. Olha o steampunk que você queria, cara. Olha o steampunk aí. É um bagulho de Sniper. Caraca, olha lá o cara mofando, velho. Na Moroel era de mofar, tá ligado? Caralho, L0, porra. Caralho, velho. Olha o bagulho de Megazord gigante, velho. Caramba, olha lá. Foi um banido, player. Por quê? Ah, é verdade. Pô, cara. É o Mecha. É o Gurem Lagann. Perdeu nada, Haru. Ah... Olha o Neverita aí, ó. Mano, cara, na Moroel. Ele vai se montando conforme vai passando a história, cara. Sim, não, a segunda... Na luta. Tá porra, esse foco aí, Genshin. E esse foco aí, Genshin. Olha o Sina, o Bate-Fofo. Olha a galera da academia. Contra os caras da... Que foi o galhado nosso agora, né? O Viajante Luxiano. Vai ver, gente. Vai ver a espada no meio da série de Sporno. Isso. Mano, é muito foda, velho, a luta dele, na moral. Olha essa música, cara. Nada, Madog. Ixi. Mano, é muito foda o tamanho dele. Ele tem quatro braços. Sim, cara. Ele... Na primeira forma, ele vai ficar do tronco pra cima, tá ligado? Já na segunda forma, ele fica completo. Que bagulho foda, velho. Acaxapusse... 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 Ó, chat, primeiro códigozinho. O Balladeer Boss Battle. New boss. Vai falar sobre o boss agora. Olha, parece que ele tem uma... Uma espécie de aurela na cabeça. Sim, o Balladeer tem muitas habilidades e maravilhosas. Como eu quero surrar ele e os caramuxos lá dentro, não, cara? Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar um pouco mais quieto. Eu tô querendo analisar se a gente... Ó lá, ó, o que eu te falei, que ele vai ter duas formas. Ele vai ter essa forma aí. Dos bração. Depois ele vai juntar com as pernas. Mano, essa música de batalha é muito foda, velho. É muito boa. Essa música de batalha é muito boa, velho. Parece que ele tá usando aido também no meio, não parece? Ele tá usando todos os elementos aí. Todos os elementos aí. Ele tá usando todos os elementos. Cryo. Porque eu queria usar essa música no vídeo. Ó, eletro. Eletro. Essa música dele é muito boa, velho. Eu queria... Ainda bem que ele não usou... Por que eu vou usar todos os elementos? Vocês só têm Gnosis e eletro. Ilusão. Tá usando as ilusões. Não, é porque... É o que eu já te falei, mano. Eu acho que a Gnosis, ela consegue liberar todos os elementos. Não, mas... Só aqui... Por que eles já mandam a atacar os elementos, então? Então, mas... Eu acho que deve ficar só... Galera, na moral. Essa música tá me arrepiando. Essa música é muito foda, velho. É muito boa, velho. Mano, eu tô... Mano, eu tô muito com vontade de dar umas porradas nos cascos dele, velho. Na moral. Ah, ô, Caizada. O patch... Aquele patch lá, ele vai servir pra você batalhar. Junto com ele, entendeu? É... Auxílio seu. Auxílio. 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 Eu tô falando. Mas, se eu não me engano, ele tem noventa por cento de resistência eletro e sessenta por cento dos outros elementos. E físico? Físico, eu já não sei, eu não lembro. Eu não sei se é cinquenta, quarenta, alguma coisa assim. Vou só usar Eula. Sorrai ele com Eula, cara. Essa forma massiva. Olha lá, ele fica que nem cavalo quando tá com raiva, tá ligado? Chutando o chão. Há alguns momentos na luta onde os viajantes precisam usar um modo de atingir para atingir o quadro do braço. O que é que essa coisa seria tão importante? Ainda tem resistência elemental, Madog. Será que a gente vai usar a Mininahida para atingir nele? Mata ele? Não, a Mininahida é mais pra... Cara, o pior que eu não sei muito bem porque que ela é. Eu sei que ela vai auxiliar... Olha, ela vai dando um cheirinho. É, mas a gente pode ter que sobreviver e a Mininahida... A Mininahida mata ele? Eu não posso... Não sei se é bem senão. Aquilo ali é pra tirar a resistência dele. Eu não sei. Então, agora que nós temos cobrado o novo boss, então... Ele fez uma ação. E o que eles dizem é verdade. Você tem que ver o mundo por si mesmo para apreciar o quão bonita a minha vida. Ela luta muito... Ela literalmente brinca com o elemento das duas animações dela, não? Uhum. Olha lá, olha lá. Mano, ela colocava a língua pra fora, velho. Era muito bonitinho. É, eu lembro. Que é, na verdade, sua habilidade elemental. Como um usuário católico... Só que aquela parada de ligar os inimigos ali é na C6, não? Isso aí é C6. Isso aí não tem na C0, não. Eu acho que talvez tenha uma coisa necessária aqui, mas a C6 que faz... Não. Esse negócio de ligar aí é na C6. É C6 isso. C0, não. Que eu lembro... Que eu lembro, né, não. Não tem, não. Ela não tem CD na verdade, velho. Oh, isso é tão bom. Nossa, que legal. Vai ser útil. Vai ser muito útil. Uhum. Vai ser muito útil, né? Olha lá, galera, pra ela pegar as coisinhas, tá vendo? É, não gasta, olha, não gasta a habilidade dela fazer isso, cara. É, na verdade, gasta. Gasta, olha lá, gasta, olha lá. Isso aí vai ser tão legal. Eu vou realmente salvar um pouco tempo. Sim. Essa habilidade também tem alguns adicionais. Ela é mostrando os carinha felizes, velho. Que coisinha fofa, velho. Na moral, quando eu vi a Uchi da Naida pela primeira vez, cara, foi a loucura, velho. É muito grande. Coração ilusório, o nome da Uchi. É muito incrível. O efeito realmente parece um pouco de um gordo royal. Sim. Um efeito gigantesco, velho. Olha lá, ó. Olha lá que foda. Olha lá que foda. Olha lá as sementinhas. Mano, cara, você tem noção do... Nossa, velho. A Nilou vai ser um absurdo com essa boneca. Mano, a Nilou, talvez a Cat ou o sino... Não, o sino melhora muito também com esse espaço todo aí pra você aplicar. A Cat com medo é ficar absurdo ou não, cara? Acho que até fica bem forte o negócio também. Mas... E sem falar... Você tem noção? Vai de zero. Você tem noção que isso aí só pega na pontinha do casco do escarmocho, tá ligado? Nossa senhora, velho. Só pega no cotoquinho do pé dele. Põe um pouco de pensamento em que o escarmocho é gigante, né, cara? Sim, cara. Só que o D. Valen é maior do que ele ainda. Não, o D. Valen é o maior boss de todos. É o maior boss. Segundo lugar vem o escarmocho. Depois vai ser o Azar então, né? Ah... Cada vez mais o Azar aparece pequeno. Olha lá, olha lá. Vamos olhar lá e ler o combate. Mano, você parece muito berço, tá ligado? Aqueles brinquedinhos de berço. Mas ela é, tipo, é... Escuta o nome que você fala do pingossa, mas é meio que isso. E olha que vó bater o Tartalha num evento Pra ele não perder mais a relevância como vilão. Pra ele perder ainda mais a relevância como vilão. A Tartalha nem perder a relevância como vilão, cara. Desde que o Elio ainda não dá mais relevância como vilão. Uma coisa que eu não entendi, a Laila não gera partícula de Cryo. Parece que ela está dormindo enquanto ela está protegida por cima, ela não protege a Layla, mas também cria estrelas de noite. Quando um personagem prestes a ser um tipo do Shingekiw, mais estrelas de noite tem mais de 4 estrelas de noite. Quando carrega as 3 estrelas, causando dano a qualquer estrelinha. Quando carrega as 3 estrelas, ela tira Cryo. Durante a direção das 3 estrelas, se o sonho das 3 estrelas acumuladas, a força de força de defesa aumentará. A força de defesa aumenta em um máximo de 4 estrelas. Layla é o primeiro personagem de Trinx, e o sonho das 3 estrelas. Se o sonho das 3 estrelas acumuladas, a força de força de defesa aumentará. O sonho das 3 estrelas, a força de defesa aumentará. O sonho das 3 estrelas acumuladas, Layla também vem em hand. Se o sonho das 4 estrelas acumuladas, ela tem uma possibilidade de duplicar materiais de defesa aumenta. Mas não é assim, quando o sonho das 4 estrelas acumuladas? É o Shingekiw, basicamente. É o Shingekiw. Aay, acertaram! Aay, acertaram! Aay, acertaram galera, de novo! Por que eu estou atrasado? Acertaram! Acertaram, olha lá! Eita! Acertaram galera! Olha a chaleira da Archunt, que eu sempre falei com vocês! Valeu, Icaro! Nostalgia pelo follow! Espero que tu goste dessa live! Que isso, João? É um eventozinho de batalha de combate! Aay! Se eles são pokémon! Os fungos são pokémon agora! Olha lá, olha! Tipo de capturar, tá ligado? Capturar fungo Hydro, entendeu? Olha lá! Caraca, parece uma pokebola isso aí, velho! Processo da Nintendo! Eu acho que capturar os funginhos, velho! Vai poder capturar os funginhos? Será? Poder os funginhos no bule? Eu acho que ele deve vir pro bule! Olha lá, tá vendo? Você tem que atacar... Você tem que... Você tem que disparar e bater nele! Tu vai uma pokebola, bichinho! Tu vai uma pokebola! Que animação bizarra é essa, ô! O cara tá dando ataque normal! Você pode nomear os bichos! Ele tá dando um ataque normal na animação, velho! Você pode nomear os bichinhos, velho! Sacanagem! Não vai mais falar nada! Até a próxima live! Que pokémon é esse? Olha lá, você vai colecionar... Você vai colecionar com o cogumelo! Você vai fazer comida com o cogumelo, mano! Como assim? Ah, não! Mano, como assim, velho? Ele tá evoluindo! Ah, você vai evoluir! Caraca! Copiou na cara dura o pokémon, mano! É o pokémon! Caramba, mihô! Poxa, tá igual o Toei! Tá ligado? Não, o Toei... O Genshi copia a Nintendo, tá ligado? E o Toei copia o Genshi! Caraca! Ela tava botando os fungos pra bater nos bichos, cara! Caralho, é o pokémon mesmo, velho! Caraca, galera! Olha lá! Ah, os bichinhos batendo nos bichos! Tadinho! Caraca, que vacilo! Botando os cogumelinhos pra bater nos bichos, cara! Os pokémonzinhos, cara! Que maravilhoso! Você vai pegar as recompensas... É, esse é o evento principal! Não, não! Caraca, que legal, ó! Que legal... Caraca! Nossa, apareceu muito aquele... Sabe o que é que apareceu? Sabe o que é que apareceu? Pareceu o evento do arquipélago, aquela primeira parte lá... Caraca, igual o arquipélago, mano! Isso ai parece aquela parada do arquipélago, tá ligado? Isso é muito legal Mano, tadinho, eu fui mutado, velho Tadinho, eu nunca cria Parece um bagulho do Smash, tá aí, cara? Parece um bagulho do Smash Bros Engraçado, mostrou a slime, mas até agora não vi uma Galera, esse evento aí é o rerun que a gente teve lá no começo do jogo, tá? Mano, era difícil virar do caramba essa praga, velho Ah, mas esse é o único evento que você realmente vai poder testar esses personagens do seu auge Se eu não me engano, olha lá os que tem, é o Cryo, o Pyro e o Hydrodendron Não vai ter o Eletro, o Anemo e o Gel Não, porque esses aí teve no começo do jogo, na primeira vez do evento Aí você vai pegar os buffzinhos Aí, ó, a versão extrema aí pra ser testado É o único evento pra ter realmente testado o personagem Ah, então, quais opções nós temos quando a gente vai sair do jogo? Se você colocar todos os buffzinhos no seu evento, se você procura apenas coletar um buffzinho Você não sabe onde, por que esse bicho tem essa barreira? Porque tem ataques novos nos eventos, esqueceu? E pra mim, os impostados deviam ser desse jeito, difícil Eu acho que talvez seja legal se tivesse alguns impostados difíceis Mas, tipo, todos os impostados, tipo assim, tem um impostado de boss E tem alguns impostados especiais difíceis, sabe? Olha lá o Kek batendo nada, ó Com o WhatsApp Vamos só nessa, devia ter um modo boss rush no vídeo Esse aí é semelhante àquele evento que a gente teve em... Inazuma Em Lewis, é, em... Nas regiões de David, normalmente De tirar foto de lugares, olha lá, ó Você chega no lugar, vai lá, coloca a câmera no ângulo e bate aquela fotinha, tá ligado? Tudo bem, tá? Mano, o que ia ser... Legal mesmo, sabe o que é legal mesmo? Tem o modo boss rush, não, cara? Olha lá, você joga o elemento, por exemplo, e tira a foto de acordo que você quer É, o que eles mudaram foi só a posição do ângulo Ah, esse aí eu não tinha visto, não Ah, esse aí é a parada do bully que eu falei com vocês que dá pra copiar agora O bully do amigo É, vai ter o update, vai ter o update do sumero também Vai ter a nova bule do sumero agora Isso daí se seu amigo fizer... Olha lá, replicação de sistema de bully, tá vendo? Você vai poder copiar o ID da pessoa e copiar o bully dela, tá vendo? Todo mundo vai copiar meus bully agora, cara Uma bule bonitinha, todo mundo copiar o bully, cara Sacanagem Aí lá, você vai e usa, tá ligado? Agora vai ter sites demonstrando bullies bonitos Adicionar novas linguagens Ah, linguagens de idiomas Tuco italiano Tuco italiano Caramba, que susto, velho Mas dá autocódigo agora Ai Tchau 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 Tchau